Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer aqui uma caixinha de jatai. Esse vídeo vai especialmente por um barcelão que quer começar aí na meliponicultura e não sabe fazer uma caixinha de jatai. Então eu vou fazer um vídeo aqui explicativo para ele para estar dando essa força aí. Se você gostar desse vídeo já deixe o seu like, comente da região que você é e se inscreva no canal para estar recebendo aí novas notificações. Bom pessoal, vamos lá para as partes aqui para a gente fabricar já a caixinha de jatai. Peguei essa tábua aqui de 15 e cortei ela. Deixei ela com 15 ali, só que aqui eu cortei ela com 14. Cortei com 14 aqui e cortei com 14 aqui. Porque a caixinha de jatai no padrão é 12 por 12 interno, só que nós vamos fazer agora 10 por 10. E o padrão normal, isso aqui é uma bitola de 3, só que essa bitola aqui é de 2, tá? Por que não está achando mais tábua de 3? É difícil, né? Uma bitola ideal seria 5 centímetros aqui, ó, para deixar mais térmico aqui o espaço para o jataís, tá? Tanto no período de frio, quanto no período de calor. Aí cortei as partes da lateral. Como ficou aqui as partes da lateral, ó? Ficou com 10 centímetros, tá? Ó, e aqui também com 10 centímetros. Aqui, essa lateral aqui está com 14 centímetros. E essa outra a mesma coisa, tá? Com 14 centímetros. Agora vamos para a outra parte aqui, ó. Essa aqui está com 10 e essa outra com 10, tá? Então é 10 por 10 essa aqui. Que essa aqui é que vai aqui dentro, pessoal, tá? Vou fazer uma caixinha da maneira mais fácil aqui para vocês. Vai ficar facinho aqui para vocês fazerem. Beleza? Vou só dar uma pausadinha aqui. Bom, voltei, pessoal. Minha mãe estava chamando. Eu fui parar para ver o que era. Aqui, pessoal, vai ser uma melgueirinha. Eu peguei essa aqui já pronta aqui para mostrar para vocês. Essa aqui eu fritei ela no própolis e na cera. Por isso que ela está dessa cor aqui. Essa aqui ela está impermeabilizada. Ela não entra água, tá? Então aqui ela vai ser a parte dela aqui de largura, ó. De altura é 5 centímetros, tá? Então a melgueirinha pode ser de 5 centímetros e o sobreninho também, caso você queira trabalhar com sobreninho. O espaço aqui dentro é 10, né? Internamente aqui, ó, 10. Aí você pode cortar as tábuas, igual eu cortei as outras lá, ó. 14, aqui e 14, aqui. Só que essa aqui eu fiz cruzada, ó. Você não precisa fazer cruzada, vai ficar mais fácil aí para você trabalhar, tá? Você pode fazer do jeito aqui que eu estou fazendo o ninho. A tampinha, pessoal, ó, já está pronta aqui, ó. Tá? Você corta a tábua aqui, ó. Como é que você vai fazer para fazer essa tampinha? Você vai pegar a melgueirinha, a outra lá e faz a demarcação nela ali, ó. Você vai ver, ó, cobriu certinho aqui na tábua, cobriu aqui, aí você deixa passando um espacinho para cá, deixa passando outro para lá e corta. Tá? Aí você vai pegar mais dois pauzinhos aqui e colocar aqui de travessinha. Então esse aqui eu não vou demorar para ensinar vocês, já deixei pronto aqui para vocês saberem como que é. É, é facinho esse aqui, molezinha. Então para nós não ficar enrolando, tá? Vou usar a parafusadeira, tá? Essa aqui é a bucha... Deixa eu ver a ponta que ela é aqui. Aqui eu não... É a ponta 8, tá? É a ponta 8 para madeira. E nós vamos usar aqui um prego 10... Vou usar um preguinho aqui 10x10, ó. Para fazer aqui. E aqui como eu tenho o arame de fazer os caixilhos da apis melifera, eu vou usar esse arame. Mas aí você pode usar um outro arame aí que seja fino. Eu vou ensinar aqui a vocês como vocês vão montar aqui na melgueirinha, tá? Vou pasar o vídeo aqui rapidinho e já volto. Bom pessoal, voltei aqui e nós vamos começar a pregar aqui, ó. Como nós vamos pregar, ó. Vai colocar a madeira encostada aqui em uma lateral, tá? Então aqui a de 14 centímetros, tá? De comprimento. E a outra aqui, ó, nessa lateral. Então eu vou pregar ela aqui e já volto a mostrar. Aqui, ó. Pessoal, pontei o prego aqui, ó. Terei lá para facilitar para mim aqui, ó. Caso você tenha uma broquinha bem fininha, você pode fazer o suro com ela para facilitar, tá? Aqui eu vou usar o prego 15x20, sim, 21. 15x21 para fazer essa beirada aqui. Vou pausar de novo e vou pregar. Olha só como que já está pegando forma a nossa caixinha. Olha lá, ó. Fiz na lateralzinha, preguei certinho, né? Então agora aqui nós vamos entrar com a de 10 lá, ó. Nós vamos colocar ela aqui certinho aqui, ó. E pregar ela. E a outra desse lado. Tá? Eu vou pregar elas aqui e já volto. Para facilitar, já pontei os pregos aqui desse lado, ó. Então já deixei eles todos ponteados aqui, ó. Para mim vir com a tabuinha aqui fazendo o encaixe. E agora eu vou pontear os pregos desse outro lado aqui. Pontei aqui o prego dos... Todos os lados, tá? Dos quatro lados aqui. Por que, pessoal? Quando colocar a tabuinha aqui, ó. Ela vai travar e não vai dar para colocar aqui para pontear o prego. Então tem que fazer do... Ou senão eu vou fazer aqui dessa parte, dessa primeira e depois fazer da outra. Mas já fiz tudo aqui. E o cuidado é assim, ó. Não deixar passar muito o prego aqui, ó. Porque senão essa parte não encaixa, tá? Que ela vai entrar aqui, ó. Aí lá, ó. Já ficou travando lá, ó. Aquele pouquinho que passou lá, tá travando aqui, ó. Tá vendo? Tem que tomar esse cuidado. Então vou encaixar ele aqui e pregar e já volto para mostrar. Olha só, pessoal. O caixote da nossa caixinha, ó. Já está preparado aqui, ó. Agora, o que nós precisamos fazer aqui? Só alinhar esses ajustes aqui, ó. Às vezes vai ficar passando aqui. Você vai pegar aqui a serrinha ali, ó. E passar aqui alinhando, ó. Está vendo que sobrou uma rebarbinha bem grande aqui, ó. Pega a maquita deitada e tira essa rebarba. Como que você vai fazer para tirar essa rebarba? Você vai pegar a maquita aqui, ó. Lembrando que tá, ó. Só vou fazer uma demonstração, tá? O jeito que eu vou cortar aqui, ó. Mas eu vou pegar ela aqui. Vou passar ela encostada aqui, ó. Alinhando até lá no final, tá? Eu vou fazer com as duas mãos que trabalhando com essas ferramentas a gente tem que ter todo o cuidado. Ó, alinhamento pronto. Ó, olha lá como ficou o alinhamento. Então, assim, não se preocupe tanto com os detalhes. Claro, pessoal, corte para dar certo, né? Corte já na medida certinha para dar certo. Para não ter... Ficar fazendo retrabalho, tá? Aqui, ó. Sobrou essa pontinha aqui, né, ó. Aqui pode funcionar das duas formas. Se você quiser deixar essa pontinha, você pode deixar. Se não quiser, você pode tirar ela. Por que você pode tirar? Para não ter local aqui, ó. De parar bichinho aqui. Então a gente pode tirar. Vou tirar ela aqui. Com a maquita do mesmo jeito. Cortando assim, ó. Na lateral. Para lá. Já eu volto. Ó, fiz o corte. Assim, não ficou 100% não, mas ficou da hora, né? Agora aqui, vou pegar a broca 8, tá? Para a madeira. E vou fazer o furo aqui, ó. Ah, por que você não vai fazer o furo aqui, ó? Por que eu quero proteger mais a minha caixinha de jataí? Se eu faço o furo aqui, pessoal, ó. O que acontece? Aqui no furo, ele vai ter só 2 centímetros aqui, ó. De canudo. Tá aqui onde o jataizinho vai ficar protegendo. Só é nesses 2 centímetros aqui, ó. Então qualquer predadorzinho chegue aqui, ó. Já está lá dentro do ninho. Já está aqui no acesso à cria. Se eu furo aqui por dentro, ó. Olha só. Faço entrar a broca lá, ó. Olha o tanto que vai entrar de broca ali, ó. Faço entrar essa broca aqui, ó. Olha o tanto de canudo aqui, ó. Olha o tanto de defesa que o jataí vai ter aqui, ó. Para o bicho, até os insetos ou alguma coisa que for predador que for atacar a caixa de jataí. Até ele chegar lá. Nossa, tem um espaço enorme aqui de defesa para o jataí. Então eu vou... E outra coisa. O quadro de cri do jataí, ele fica no centro. Então eu vou fazer o furo aqui central. Vou fazer o furo central? Não. Vou fazer o furo mais para a lateral. Vou fazer o furinho jogando para a lateral. Então eu vou fazer o furinho aqui na lateralzinha aqui, ó. Para ele sair ali. Beleza? Eu vou fazer aqui e já mostro. Fiz o buraco reto aqui, ó. Só que ele não varou. Então aqui, ó. Ele está perfeitinho aqui, né? Vou colocar a broca aqui para vocês verem. Está vendo, ó. Foi toda a broca, né? Então nós vamos fazer a medição ali, ó. Ele está bem aqui na lateralzinha aqui, ó. Então mais ou menos colocando toda a broca ali, ó. Está vendo, ó. Olha lá, ó. Ele vai cair ali. Então ele vai cair mais ou menos aqui, assim, ó. Espaço de broca, ó. Olha ali, ó. Está vendo, ó. Olha lá onde ele chega, ó. Então ele vai chegar mais ou menos aqui. Aqui nós vamos dar um furinho. Devagar, né? Vou fazer aqui com as duas mãos. Porque senão, complica aqui. Aí posso estragar, Caixa. Aí, pessoal, ó. Está vendo lá onde saiu o buraco, ó. Saiu lá dentro, ó. E bem no cantinho, tá? Aí o que acontece? Aqui, ó. Você vai... A cria vai ficar aqui bem protegidinha. De boa. Já está aí. Vai ter todo aquele caminho ali, ó. Se algum bichinho invasor for tentar invadir, vai ter que procurar todo esse caminho ali, ó. Por dentro. Então a defensividade aqui dessa caixinha é muito mais alta, tá? Aqui, ó. Tem uma amarração que faz aqui na melgueirinha. Trouxe essa com uma amostra aqui para vocês. Vou fazer nessa aqui, ó. A gente vai fazer nessa aqui para vocês verem. Como funciona? Vamos colocar... O vídeo parou ali. Eu apertei em lugar errado aqui. Mas aí vai pregar seis preguinhas. Dois desse lado. Dois desse. Na verdade, oito, né? Dois desse. E dois desse, tá? Pertinho do outro. Igual esse aqui, ó. Vou pregar eles e já volto. Ó, aí você pregou todos os preguinhos, né? Agora você vai começar a fazer a amarração, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Todos os preguinhos. Mais ou menos aqui no mesmo rumo, tá? Ó, aí você vem aqui, ó. Passa ela, ó. Não é por aqui, ó. Você tem que passar por esse lado aqui, ó. E aí ela vai ficar aqui, ó. Tá vendo que ela cruzou lá, ó. Né, ó. Você passou ela do lado contrário. Ela veio, ela cruzou lá, ó. Tá por cima, ó. Tá por baixo lá. O primeiro arame tá por baixo. Aí você vai vir reto aqui, ó. Nesse outro. Mesmo sistema, ó. Do lado de cá. Ela vai vir aqui, ó. E lá pro outro lado, aqui, ó. Aqui no mesmo sistema, ó. Sempre passando pela direita. E aí vem pro outro, ó. Passa aqui no outro. Aí vem pra... Aí vem reto, né, ó. Agora que ela vem reto aqui, ó. Aí você vai ir... Ela vem reto, você vai ir pra... Esquerda, né. Você vai passar aqui, ó. Ó. Vai cruzar ele aqui, ó. Aí ele vai vir pra cá de novo, ó. Aí você vai... Vai apanhar ele aqui. Vem, ó. Vai vir pra esquerda, ó. Olha lá, ó. Aí você vai vir pra cá reto, ó. Você vai passar ele aqui, ó. De novo, né. E agora eu vou mostrar do novo ângulo, ó. Você de frente aqui, ó. Pra ela lá, ó. Tá de frente, né. Você vai passar ele aqui, ó. Vai dobrar ele ali. E, ó. Vem por cima. Tá? Aqui... A mesma coisa. Você vai ir pra lá, ó. Você passa ele aqui, ó. Vai passar ele aqui. Volta pra cá. Pra finalizar a amarração, ó. Aí você vai finalizar a amarração. É que aqui ficou sem esticar, tá? O que eu tô fazendo com a mão só? A hora que ficar esticadinho aqui, ó. Ela vai ficar... Aquele cruzamentinho ali, ó. Então eu vou parar aqui e vou esticar ela. Ó. Estiquei aqui rapidinho. Agora é só pregar os preguinhos aqui. Tá? Nesses preguinhos, ó. Você só vai... Vai pregar eles, tá? Pregar eles aqui vai ser normal. É, só bater aqui, ó. Fazer as coisas com a mão só não dá certo. Mas a gente... Tá explicando aqui. Isso aqui vai ajudar muitas outras pessoas, né? Então... Bora lá. Aqui, ó. Mais um. Tá, ó. Cuidado só pra não pregar muito aqui e quebrar o araminho, tá? Se você tiver aí. Preguei todos, ó. Terminei de pregar o outro aqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor que se você estiver usando ele... Aqui é melgueira, tá? Essa amarração é pra melgueira, ó. Aí, você vai ter que cortar uns plásticos assim, ó. E fazer a furinha só dos lados aqui, ó. Do outro lado aqui e desse outro aqui, ó. Colocar por baixo. Que é pra incentivar o jatai subir. Só pelo canto. Pra ele entender que aqui é pra fazer mel. Tá? Vou pregar os preguinhos aqui. Pra fazer a amarração do sobreninho. Tá? Então, vou pregar os preguinhos e já volto. Sobreninho, pessoal. Os pregos... A única diferença que vai ser que os pregos aqui vai ser mais espaçados. A amarração vai ser a mesma, tá? Vou explicar aqui pra vocês, ó. Você vai vir aqui, ó. Aí, você vai caminhar pro lado direito, né? Você vai... Passou aqui, ó. Vai vir pro lado direito. Aí, vem, ó. Vai nesse. Aqui, ó. Vai aqui. Vai vir aqui. Vai voltar pra esse aqui. Que vai fazer isso aqui, ó. Aí, depois, você vai pausando o vídeo aí. E vendo direitinho como é que faz, tá? E aqui, ó. É o último, ó. Você já amarra aqui, ó. Olha só pra você ver como é que fica. Tá? Só fiz a amarração. Agora, eu vou dar uma esticadinha nele melhor. Pra vocês verem como é que fica. Pra ficar mais bonitinho. Aí, aqui também você pode fechar um pouquinho mais, se você quiser. Mas, é bom deixar um espaço bem bom. Então, ele amarradinho. Ele fica esse desenho aqui, ó. Daí, ele vai ficar, ó. Essas partes aqui, ó. Um quadrado. É pra ficar um quadrado aqui, tá? Que não ficou. Daí, você faz as medidas certinho aqui e coloca. Aí, o plástico que vai aqui. Você vai fazer o corte do quadrado no meio aqui, ó. Que é... Pro jatai entender que aqui, ele tem que fazer mais cria em cima. Tá? Aqui, aí que vai ser usado como sobraninho. Já a melgueirinha, você vai ter que fazer os cortes ali, ó. No fundo, né. Você vai fazer os cortezinhos aqui, ó. Nas laterais. Só nas furinhas na lateral aqui, ó. No plástico. E colocado aqui. Aí, a tampinha, ó. Vemos com a tampinha. Furado. Com a tampa e a melgueirinha. E está pronta aqui, ó. A nossa casinha de jatai. Beleza? Aí, viu como é que foi facinho? E aí, se você quiser trabalhar com sobraninho aqui, ó. Sobraninho também de 5 centímetros, tá, pessoal? 5 centímetros aqui, ó. Ó, 5 centímetros. Por quê? Porque se você quiser fazer divisão, você já vai ter uns discos aqui, ó. Decria. Pra tirar de maneira mais fácil pra levar pra outra comeinha. E aumentar seu jatais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu curtir. Comentar de onde você é. E se inscreva no canal pra estar recebendo novas notificações. Beleza? Valeu, um abraço. Fique com Deus.